Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Fiuvelli e hoje eu vou ensinar como fazer um relleno profissional de chocolate, que você pode rellenar seus pasteles, seus pasteles que vão com fondant, cobertura com fondant, com chantilly, com merengue, ou seja, uma crema, uma crema muito versátil que você vai se encantar. Para começar, vamos colocar em uma olla uma lata de leite condensada, depois vou agregar uma cucharada de maicena ou amido de maiz, depois vamos agregar 3 cucharadas de cacao em polvo, depois vamos colocar 200 gramas de crema de leite e por último vamos agregar 200 gramas de chocolate meio amargo, este chocolate eu estou colocando dois troços grandes aqui, mas se pode cortar em troços mais pequenos também. Vamos levar tudo isso ao fogo e vamos mexer até obtener uma crema, depois disso vamos sacar do fogo, vamos colocar em um plato e deixar enfriar para usar. Esta crema é muito versátil, você pode mudar o ponto dela, então se você quer, por exemplo, um ponto que seja um pouco mais grosso, vamos dizer assim, se você quer trabalhar com uma dúzia, por exemplo, com um pico com ela, você pode cozinhar um pouco mais, se não, você pode sacar antes e rellenar seus pasteles, pode rellenar o que você quer com isso, as pessoas que gostam do chocolate vão se enamorar por este relleno. E se você gosta do chocolate, quer aprender mais rellenos profissionais aqui para você colocar em seus pasteles, em suas recetas, se você me deixe aqui embaixo um comentário que eu quero saber, e se você não é inscrito em meu canal, se inscreva-se agora mesmo, clique na campanita para receber uma notificação, toda semana temos para você aqui de regalo, com conteúdos de reposteria com massa, rellenos, coberturas, então também me diga o que você quer aprender aqui. Até a próxima.